Agora as informações sobre a derrubada do veto com José Maria Trindade. O Senado votou e derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro ao aumento de impostos para o setor de serviços. É um setor que sofreu muito durante a pandemia e agora teria um aumento se não houvesse a prorrogação dos incentivos para o pagamento de impostos. Olha, o Congresso Nacional está vivendo uma reacomodação política. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, planejam destruir a Constituição e se candidatar a mais uma reeleição. O Congresso Nacional não topou votar uma emenda para permitir esta reeleição. Mas os dois confiam no Supremo Tribunal Federal que daria uma decisão de que seria um assunto interna córpores, ou seja, decisão de parte da Constituição no próprio Congresso Nacional. É, os deputados e senadores já estão envolvidos diretamente nas disputas regionais, as prefeituras e câmaras de vereadores. São as bases para a reeleição. É, todo mundo aqui roendo as unhas para saber se os ventos que vêm da América do Norte também passam aqui pelo Brasil. De Brasília, José Maria Trindade.